Eduardo Philippe, designado nesta segunda-feira primeiro-ministro da França pelo novo presidente Emmanuel Macron, ganhou a reputação de líder moderno e brilhante como prefeito de Lavre, mas é pouco conhecido pelos franceses. Em cerimônia de sucessão do primeiro-ministro em fim de mandato, Bernard Kazenev, Philippe se descreveu como um homem de direita. Estou deixando a responsabilidade que é minha como homem de esquerda, com minhas convicções, com os valores embasados pela educação política e experiência. Você disse que é um homem de esquerda. Eu não tinha dúvidas quanto a isso. Por acaso, sou um homem de direita, o que sei que não é uma surpresa para você. Mas eu, como você, sei que mesmo que você seja um homem de esquerda e eu de direita, temos muito respeito um pelo outro. Deputado pelo Os Republicanos e pertencente ao círculo do ex-primeiro-ministro conservador, Alain Juppé, alguns lhe atribuem o mesmo estilo, às vezes seco e cortante, de seu mentor. A designação do deputado de 46 anos que não pertence ao movimento do presidente, a República em Marcha, reflete o desejo de união do centrista e pró-europeu Macron, que precisa atrair parte dos conservadores para conquistar a maioria nas eleições legislativas em junho.